Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Nesse vídeo vocês vão assistir o encontro desse trio maravilhoso que é a Amora, Vivi e a Malu. A Amora que é a pretinha e a Vivi que é a branquinha que estão caminhando comigo no vídeo. Eu troquei as ferramentas de trabalho delas de passeio hoje. A Malu que é a Yorkshire que vai me acompanhando ali do lado. Ela é muito tranquila no passeio, independente da ferramenta que a gente coloque nela, ela é maravilhosa. Então não tem a menor necessidade de alterar, porque ela é tranquila com cães, com pessoas e etc. E com movimentações. Mas a Vivi e a Amora elas apresentam certa reatividade ao ver outros cães. Então elas latem bastante. Hoje a guia que estava sendo utilizada na Amora, ela conseguiu escapar. Graças a Deus e a Eli, que é uma parceraça da família e não aconteceu nenhum tipo de acidente, nem com ela, nem com outro cão. Mas a gente já trocou para a Amora colar de adestramento e a Vivi, ela está na guia Martingueio. Ambos do meu querido amigo Edson da União Dog, que vocês sabem que eu confio nas ferramentas dele. Então é mais do que importante, gente, quando a gente está fazendo a parte comportamental de adestramento, seja de educação sanitária ou seja de passeio, a gente precisa confiar nas ferramentas. Elas não podem deixá-los na mão de forma alguma. Então vocês viram aí que a gente fez bastante passeio dentro de casa, um ambiente tranquilo, controlado. Como elas moram em condomínio, permite que eu já saia com elas de primeiro momento. Então nesse momento, hoje, no dia de hoje, eu fiz a introdução dentro de casa e já saí com elas para a rua para caminhar. O passeio já foi bem mais tranquilo, com bem menos reatividade. Então a gente vai alinhando isso e ao mesmo tempo alinhando também a parte de higiene sanitária das meninas, que ainda não está 100%. É uma força tarefa por ser cães adultos. A gente precisa persistir. Certo? Então beijo e até o próximo vídeo. Amora, boneca, Vivi, que bonitinha, que bonitinha. Cadê a Malu? Cadê a Malu? Cadê a Malu? Oi, amor. A Maluzinha e... Bora. Sacuda gostosa. Essas princesas. E essa boneca natinha.